Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar um pouco a adição de frações. 5 sextos mais 5 nonos mais 1 terço. Quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, galera, neste vídeo aqui, eu vou utilizar uma técnica bastante especial que consiste na aplicação do MMC menor múltiplo comum para obter os denominadores das novas frações que serão equivalentes às frações que a gente tem. Professor, não entendi foi nada. Calma, você vai entender. Eu estou dizendo para você que a gente vai utilizar o MMC mínimo múltiplo comum dos denominadores que a gente tem, que no caso são 6, 9 e 3, ok? A gente vai utilizar o MMC deles. E esse MMC vai ser justamente o denominador de novas frações que a gente vai ter aqui. Essas novas frações vão ser equivalentes às frações que a gente já tem. Você vai ver. Bom, existem várias técnicas para calcular o MMC. Eu vou mostrar aqui neste vídeo duas delas, ok? A primeira técnica que eu vou mostrar consiste em você listar, fazer umas listas com os múltiplos dos denominadores que a gente tem aqui. Veja só, os múltiplos de 6 a partir do próprio 6 são 6, depois vem 12, depois 18, aí vem 24, 30, 36 e assim por diante. Os múltiplos do 9 a partir do próprio 9 são o próprio 9, 18, 27, 36, 45, 54 e assim por diante. Os múltiplos do 3 a partir do próprio 3 são 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim por diante. Analisando agora cuidadosamente essas três listas, você vai perceber que o menor número que aparece em todas elas, veja só, é o 18. Você vai concordar comigo que quem conhece a tabuada vai identificar com muita facilidade que o menor múltiplo comum a 6, 9 e 3 vale 18. 18 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo simultaneamente de 6, 9 e 3. Então, eu já vou anotar bem aqui, o MMC de 6, 9 e 3 vale 18. Agora, em alguns lugares aqui no Brasil, o pessoal utiliza o algoritmo da fatoração simultânea. Então, eu vou mostrar aqui para você como funciona esse algoritmo. Esse algoritmo serve para calcular o MMC, beleza? Então, vamos lá. A gente começa testando a divisibilidade dos números que a gente tem pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Como 6 é divisível por 2, eu já escrevo 2 bem aqui. 6 dividido por 2 é 3. O 9 não é divisível por 2, eu apenas repito. O 3 não é divisível por 2, eu apenas repito. Agora, ficamos com 3, 9 e 3. Nenhum deles é divisível por 2, porém, eles todos são divisíveis por 3, que é o próximo número primo natural. 3 dividido por 3 é igual a 1. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Ficamos com 1, 3 e 1. O 3 ainda é divisível por 3, eu escrevo bem aqui. 1 não é divisível por 3, eu repito. 3 dividido por 3 é igual a 1. 1 não é divisível por 3, eu repito. E essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda, você viu aqui o número 1. Agora, a gente apenas simplesmente multiplica os números que apareceram na coluna da direita. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 3 vale 18. Então, pronto. Utilizando agora o algoritmo da fatoração simultânea, você está observando que o MMC de 6, 9 e 3 vale mesmo 18, como a gente já havia verificado aqui antes. É claro, você pode utilizar a técnica que você achar mais fácil para calcular o MMC. Bom, esse MMC pode ser utilizado como o denominador das novas frações, ok? Que a gente vai escrever bem aqui. Elas serão frações equivalentes às frações que a gente já tem. Ah, professor, ficam faltando os numeradores, mas não é muito difícil. Veja só, aqui a gente tinha 6, agora a gente tem 18. A gente pode imaginar que esse 6 foi multiplicado por 3. 3 vezes 6 é 18, né? Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. 5 vezes 3 é igual a 15, e a gente pode dizer que 15 e 18 avos é uma fração equivalente a 5 sextos. E a gente continua com esse processo. Antes, a gente tinha 9, agora temos 18. A gente pode imaginar que esse 9 foi multiplicado por 2. Eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 5 vezes 2 é igual a 10, e 10 e 18 avos é uma fração equivalente a 5 nonos. Aqui tinha 3, agora temos 18. A gente pode imaginar que esse 3 foi multiplicado por 6. Eu vou aqui em cima e multiplico por 6 também. 6 vezes 1 é igual a 6. E a fração 6 dezoitoavos é equivalente a 1 terço. Agora, fica fácil demais, porque quando a gente tem a adição de frações com denominadores iguais, basta repetir o denominador, que no caso é 18, aí é só adicionar os numeradores. 15 mais 10 é 25, 25 mais 6 é 31, e o nosso resultado final é 31 dezoitoavos. E aí, você achou fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Se esse vídeo te ajudou no seu comentário, deixe uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, eu quero ver você calcular 1 quarto mais 3 quintos mais 5 oitavos. Quanto que é? Se você conseguir resolver, deixe um comentário. Com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. Se você quiser que eu veja a continha que você fez, publique uma foto da continha no seu Instagram e marque o nosso perfil matemática com Demóclis. Vai ser muito legal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho